O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, lançou hoje em Brasília o Beneficiômetro da Seguridade Social. O portal reúne dados sobre os impactos de programas e projetos sociais na vida das pessoas em áreas como saúde, previdência e assistência social. Além de transparência, a ferramenta pode apoiar na elaboração de novas políticas públicas. O Beneficiômetro foi lançado nesse seminário do IPEA em Brasília. Ele é um portal que reúne informações de 121 indicadores em três áreas, saúde, assistência social e previdência social. Os dados vão desde o número de benefícios recebidos pelos brasileiros, como o BPC e Bolsa Família, abrangendo outras áreas, como saúde sexual e reprodutiva, saúde materna e infantil, cobertura vacinal. A gente buscou aprimorar o debate público sobre a Seguridade Social, evidenciando a sua relevância e os desafios que se colocam para o Estado na resposta governamental por meio das políticas públicas, para que elas sejam integrais. Essa resposta tem que ser integral, tem que ter as necessidades dos indivíduos de uma forma mais global. De acordo com o IPEA, as informações serão úteis para a sociedade, pesquisadores, agentes públicos e jornalistas. Os textos fornecem fichas, planilhas, diagramas, com subsídios para análise, principalmente do sistema previdenciário. A intenção do governo com a nova ferramenta é monitorar e promover o aprimoramento das políticas sociais no país. Um dos objetivos do beneficiômetro é mostrar o tanto que a gente entrega, o tanto que a Seguridade Social brasileira entrega em termos de benefícios. Nós andamos muito da Constituição Federal de 88 para cá, mas a gente ainda tem muito por fazer se a gente quer consolidar uma proteção social efetiva e que realmente proteja as pessoas na hora que elas precisam da proteção social. E para acessar o portal do beneficiômetro pela internet, é só entrar na página do IPEA que aparece aí na sua tela.